Oi aí naturais, bem vindos ao meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou potencializar este shampoo aqui, sim, é um shampoo de bebê e no final do vídeo eu vou explicar melhor porque é que eu estou a usar este tipo de shampoo aqui e se você quiser saber como eu potencializei este shampoo aqui é só continuar a assistir o vídeo E aí Então depois de 5 dias o resultado é este, ele fica com uma cor muito forte, afirmilhada por causa do hibisco e eu vou explicar um pouco porque é que eu usei shampoo de criança, ou shampoo de bebê neste caso Há algum tempo atrás eu falei com alguém e essa pessoa indicou fazer essas misturas num shampoo de criança já que é um shampoo que não agride tanto o cabelo Não é obrigatório você fazer exatamente com um shampoo de criança, você pode fazer com um shampoo qualquer Eu estou a fazer com um shampoo de criança porque eu decidi experimentar para saber se vale a pena mesmo comprar um shampoo de criança para usar ou se posso continuar com os shampoos normais que eu uso Eu já sei que muita gente vai dizer que eu não tenho hibisco, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo Eu também quis fazer esse shampoo com canela em pau, mas não tinha se tinha canela em pó E para quem já usou canela em pó sabe que é muito difícil sair do cabelo Quando ela está presente no shampoo é muito mais difícil ainda Então eu não tive oportunidade de pôr canela em pó no meu shampoo Mas se você tiver outros ingredientes, quiseres trocar, não precisa ser exatamente como eu fiz o meu Eu estou a fazer com todos os ingredientes que eu tenho Se tu não tens esses ingredientes, não faz mal É só adaptar o teu shampoo com o que o teu cabelo gosta O benefício de cada ingrediente que está aqui dentro eu vou deixar no meu blog e também no meu facebook Então se ainda não me seguem em nenhuma das minhas redes sociais eu vou deixar elas aqui na tela para vocês Se vocês gostaram desse vídeo, se quiserem que eu potencialize também condicionadores Deixem aqui nos comentários o que vocês acham Se vocês quiserem ver mais receitas caseiras não só de shampoos, mas também de máscaras Deixem também aqui nos comentários e deixem já o vosso like Compartilhem com os amigos para passar essa informação para outras pessoas E também se inscrevam no canal que é muito importante para mim Nos vemos no próximo vídeo Um beijo e até a próxima